Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistoso pra vocês. E galera, no vídeo de hoje, além das atualizações normalmente que eu trago, eu vou trazer pra vocês como conseguir muito diamante de graça, a própria Garena vai tá dando diamante de graça, são 9.999 diamantes. Cara, e eu acho de verdade que dessa vez é possível a gente conseguir sim. Eu já vou explicar pra você como é que vai funcionar esse evento, mas antes de começar essa bagaça eu preciso da sua ajuda de pelo menos 500 likes. Então bora, pequeno gafanhoto, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou falar de todas as novidades aqui, então eu preciso da tua moral que sempre tá tendo vídeo todo dia. E se você não recebe a notificação, não importa, é só você aí chegar aqui no canal que todo dia tem vídeo. 1h15 da tarde, beleza? Se não sai 1h15, sai 1h30, 2h, mas normalmente sai 1h15, beleza? Então vamos começar essa bagaça aqui que nós temos o 12 da vitória. Eu já expliquei em vídeos anteriores, então eu queria saber se vocês conseguiram aí alguma coisa dessa. É basicamente, tu vai rodar essa primeira caindo aqui, ou aqui, você vai rodar a segunda, e aí você ganha uma das quatro armas aqui. Lembrando que isso aqui precisa de diamante, e diamante você consegue com o download no Kawai, no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Faz o download do Kawai, que eu garanto pra vocês que você vai ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro sabe como? Fazendo o download do meu link, assistindo o vídeo 3, 6, 10 dias de vídeo. Se você assistiu os vídeos, você ganha moedas, e com essa moeda você troca por dinheiro. A outra forma é mandando pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, pra todo mundo, que você ganha dinheiro também no Kawai. Então faz o download aqui no meu link aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida de como sacar o dinheiro, não tem conta bancária, não importa. Nesse vídeo aqui, eu já expliquei tudo. Clica aí em cima na direita, que nesse vídeo eu já expliquei, beleza? Vamos continuar com essa bagaça. Temos os códigos quentes que eu já falei em vídeos anteriores. A recarga também eu já falei em vídeos anteriores. Já falei em vídeos anteriores. Tudo isso aqui é só clicar aí no vídeo que você já vai se ligar, tá? Outra coisa, 16 horas, amanhã tá acabando isso aqui, tá? Amanhã tá acabando. Então o macete pra vocês é, coleta logo tudo que puder, galera. Coleta logo tudo que puder. Vem aqui na loja, amanhã está acabando. Então coleta o que tiver aí que fazer, tá? Então agora vamos explicar aqui como é que funciona esse evento aqui, cara. Esse evento é o seguinte, galera. Foi avisado ontem, vai estar chegando aqui na terça-feira, dia 11, que aí vai ser a comemoração denominada Férias de Verão, tá? Essa Férias de Verão aqui, o bagulho vai ser louco, malandro. Que vai ser o seguinte. Os jogadores que conseguiram acumular 300 segundos dentro de uma partida, ou seja, 5 minutos, então a gente vai ter que jogar uma partidinha aí. 5 minutinhos dentro de uma partida, a gente já vai ganhar um token, tá ligado? E aí vai vir o token do sol aí. Vai vir o token pato e o token se joga em 2022. Um é comum, o outro é raro e o outro é lendário. Acredito que o token seja esse, o do sol, esse seja o do pato e esse seja de 2022. Cara, diz aí se eu tô errado, tá ligado? Mas aí aparece, né? Isso aqui é o pato, isso aqui é o sol e isso aqui é 22. Então, beleza. Eles vão ser distribuídos entre os usuários de forma aleatória. Então você pode ganhar qualquer um deles, tá? E a gente pode coletar no máximo 1.900 tokens, tá ligado? Porém, a gente só consegue coletar um limite diário aí de 100 unidades por dia. Então como é que vai ser? Vai começar no dia 11, aí no dia 11 você consegue 100. Aí no dia 12, 100. No dia 13, 100. No dia 14, 100. Mas no dia 15, a gente vai poder obter 1.000 em vez de 100. Então, ó, fica ligado nisso. A gente vai poder pegar 1.000 tokens desse. E aí quando você juntou esses tokens aí, que no caso vão ser esses aqui aleatórios, os usuários deverão usar o token para coletar as recompensas do evento. Enquanto para ganhar os 9.999 diamantes do Free Fire grátis, será necessário realizar uma combinação de tokens. Veja abaixo. Então, ó, 3 tokens aqui a gente consegue o sol de pixel. E a gente consegue o ticket de ouro royale. Então a cada 3 tokens, pega um desse aqui. 3 tokens desse, mais um token de pato, a gente pega um ticket de diamante royale. E agora vem o bom. Se a gente tiver 3 tokens do sol, mais 2 do pato, e a gente pegar 2 tokens desse, se joga aqui em 2022, a gente vai ganhar 9.999. Aí você vai dizer, Adriano, mas esse se joga em 2022 é lendário. Sim, mas a gente só precisa pegar 1. Ah, mas aqui tá escrito 2. Não, 1, sabe por quê? Porque quando a gente fizer o login aí, a gente vai pegar o se joga em 2022 no login aí na terça-feira do dia 11. Então, se você só logar, tu já pegou 1. Pra pegar o segundo, é só jogar, meu irmão. E aí tem que ter a sorte, sim, de você pegar. Mas vai ser só 1. Agora, se você não pegar no login aqui no dia 11, aí tu tá ferrado, malandragem. Porque aí tu vai ter que coletar 2 desse aqui, que é lendário. Vai ter que jogar pra cacete. Então, a parada é a seguinte. Pega um aqui no dia 11 e vai pegando os outros aqui de acordo com o que vai passando, beleza? E aí você vai ganhar 9.999 diamantes. Cara, eu não achei tão difícil assim, pra falar a verdade. Eu mesmo vou tentar, então eu acredito que você consiga também. Temos aqui o próximo evento de recarga, que vai estar chegando no sábado, dia 15 aí, que é o mesmo dia que você vai conseguir juntar os tokens, tá ligado? Os mil tokens aí no dia 15. E o item principal aí vai ser uma skin de mochila, denominado Mijente, que a gente sabe aí que é da parceria aí com o J Balvin. E aí vai parceria. E aí você com um diamante, tu pega três caixas de anel aí da natação de pixel. Você com 300 diamantes, tu pega a skin do Yeri Latino. E 500 diamantes, tu pega a mochila Mijente. Então a mochila é essa aqui, ó. Vocês já estão vendo a level 3, a level 2, e agora a level 1. É uma mochilinha maneira, cara. Eu achei até uma mochilinha maneira pra falar a verdade, tá ligado? E o token Yeri é esse maluqueta aqui. Lembrando que muita coisa que eu falei aqui, você vai precisar de diamante. E diamante você consegue fazendo download no Kawaii, no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Faz o download aí, que eu garanto com certeza absoluta que você vai ganhar diamante de graça. Além da forma de ganhar diamante de graça, também aí no dia 11, você coleta os bagulhos, dia 15, enfim, essa parada toda. Pode ver aqui um novo modo que vai estar chegando, chamado Pet Ludo. E aí você roda o dado, tá ligado? Joga com as outras pessoas aí. E aí vai andando aqui, completando as paradas. Pra quem não sabe, ele é o do jogo baseado aí do Ludo. Vocês já jogaram o Ludo? É um jogo meio antigo, mas é maneiro pra caramba, galera. Então, vai estar rolando o Pet Ludo nessa próxima atualização. Ainda não tem data, mas a gente acredita que vai ser dia 18, quando chegar a nova atualização. Um novo modo que com certeza eu vou jogar. Diz aqui nos comentários, você já jogou Ludo? Você sabe como é? Então, diz aqui nos comentários pra eu saber, beleza? Então, vocês viram aí, galera? Dessa forma, você consegue diamante de graça, você consegue todos esses itens que vão estar chegando aí, também, no Free Fire. Então, enche esse vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. E bora, pequeno garfaiuto, download do Kawaii no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Então, até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! Tchau!